Bom dia, bom dia com fé, para você que está na 105FM e lembrando que estamos no tempo do Natal. Celebramos o Natal, mas continuamos vivendo esta presença de Deus na nossa vida. Aliás, tem que ser para sempre, acolher o Deus, viva com Ele para sempre, não abandone Deus, isso, pede Deus fica comigo, fica aqui na minha casa, fica aqui Senhor, me acompanhe nas minhas viagens, me acompanhe no meu trabalho, me acompanhe, esteja comigo nos meus relacionamentos, na família, Senhor, fica aqui. Eu quero viver sempre com Deus, viver sempre com o Senhor. Aliás, ter Deus é ter paz, é ter esperança, é ter fé, é ter justiça, é ter amor, é ter tudo de bom, é ter sabedoria e a capacidade de vencer, de crescer, de seguir em frente. E eu quero compartilhar com você, um poema de minha autoria. Era uma vez um mundo muito vazio de esperança, que precisava de um motivo fecundo para se reerguer na confiança. Então, Deus que está no céu, decidiu vir à terra como humano, rompeu com o poder o véu que separava um do outro plano. Fazendo-se feto no seio de Maria, o Todo-Poderoso se encarnou, aconteceu como ele queria e a moça virgem ele engravidou. Foi em uma cidade pequenina que o menino Deus nasceu, viu-se brilhar os olhos da menina que o Salvador, a luz ela deu. Hoje, mais uma vez, queremos espalhar essa alegria, Deus pequeno se fez e a todos com amor à gracia. Pedimos a toda gente querida que acolha o amor de Deus criança e viva de verdade uma nova vida, em paz, com fé nessa aliança. Felicidade nesse e em todo Natal, pois Jesus nasce a qualquer hora, afastando as tristezas de todo o mal, enxugando lágrimas de quem chora. Que o seu tempo de Natal seja um tempo de vitória, de prosperidade, de alegria, de cura, de união, de reconciliação, de amizade, de paz, de mudança, de transformação. Que seja um tempo muito especial, um tempo que você vai sentir a presença de Deus. Deus perto, Deus próximo, Deus íntimo, Deus com você em todo momento. As lutas vão continuar, as dificuldades talvez continuem a aparecer, mas você tem Deus, você tem Jesus, Você tem fé, você tem força, tem coragem para continuar lutando, para continuar seguindo. Deus te abençoe, que Deus abençoe também a sua família, que Deus abençoe através desta água que é fonte de vida e princípio de purificação. E todos que forem tocados por ela, sejam lavados, curados, restaurados. Deus de bondade, Deus de amor, nós te pedimos agora, abençoa-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, amém. Um grande abraço, tudo de bom, e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé, Padre Abério Cristi.